Oi pessoal, vídeo novo da nossa série aqui do canal de combo shampoo e condicionador pra vocês diretamente das nossas quintas das resenhas aqui do canal Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Eu me chamo Samanta e aqui a gente compartilha, no caso eu tento compartilhar com vocês Trazer sempre aqueles produtinhos baratinhos que a gente consegue encontrar facilmente em supermercados, em farmácia Em loja de cosméticos, com aquele precinho camarada, inclusive essa marca que eu vou trazer aqui pra vocês De resenha, que obviamente vocês já estão vendo no título de qual se trata É bem baratinha, bem acessível, porém com ressalvas, tenho que admitir pra vocês Que não é aquele baratinho que eu compraria novamente Porém, eu vou dizer o porquê no decorrer desse vídeo, então fica comigo E se vocês gostarem desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo Ele é muito importante na divulgação E obviamente, se tu for novo por aqui, se inscrever, ativa o sininho assim tu não perde nenhum vídeo novo Então, bora lá falar desse combo shampoo e condicionador de Colene Esse aqui especificamente para caixos E como geralmente nessa nossa série aqui de combo, eu começo falando sobre o shampoo em questão Porque realmente é um passo que eu prezo bastante Eu gosto de um shampoo que limpe o meu cabelo sem ressecar, sem danificar o fio E nesse especificamente aqui de Colene, que é específico para cabelos caixeados, ou seja, é específico para o meu tipo de cabelo Eu esperava muito mais e vou ser sincera com vocês que esse shampoo aqui particularmente não me agradou muito A princípio, na primeira vez que eu testei, meu cabelo estava bem sujo assim Eu estava uns 4 dias sem lavar o meu cabelo e ele não lavou muito bem Aí eu decidi fazer uma segunda testagem com esse produto Com meu cabelo nem tão sujo assim, sabe? Tipo, fiz finalização, fiquei um dia inteiro, no dia seguinte eu lavei o meu cabelo com esse shampoo Para ver aí qual seria a eficácia dele, o resultado dele no meu cabelo E também não foi satisfatório, mesmo com o meu cabelo não tão sujo assim Acho que é por isso que realmente ele não me agradou tanto Porque quem acompanha o canal sabe que eu amo shampoos que limpem o meu cabelo Sem danificar, obviamente, mas que limpe o meu couro cabeludo E esse aqui, Cachos de Colene, que é específico para 3A, 3B, 3C Que é um shampoo liberado, 100% vegano Que promete nutrir e trazer maciez Que contém aqui nada menos do que manteiga de abacate e colágeno vegetal Que promete definir e dar brilho sem perder o movimento e tem 300ml Ele é muito aquoso, eu fiquei bem impressionada com isso Porque eu vinha utilizando shampoos um pouco mais emolientes, cremosos Não tão aquosos assim Ele é bem aquoso, então já fiquei meio assim, né Tendo que segurar o shampoo, bambiar ali Para o shampoo não cair praticamente metade no chão do que no meu cabelo Então também não gostei muito disso nele O shampoo, como ele fala que tem formulação liberada Ele não contém sulfato, não contém petrolatos, parabenos e silicones e óleo mineral Então ele é 100% liberado para quem faz a técnica de low pool É um shampoo para todo tipo de curvatura Mas que sinceramente, pelo menos para mim especificamente Gosto particularmente que o shampoo me entregue Esse aqui de Colene Caixos Ele não me entregou um resultado que eu diga para vocês Mesmo tendo pagado baratinho nele Que eu compraria novamente, sabe Eu não curti tanto assim esse shampoo Assim como eu também não curti muito o condicionador O condicionador ele tem um pouquinho mais de textura do que o shampoo Mas mesmo assim não é uma textura que eu gostei muito particularmente Porque eu também tive que fazer um equilíbrio Quando eu botei aqui na minha mão Acho que metade, sem mentira nenhuma Porque eu não imaginei que fosse ser tão... Ficou no chão do meu banheiro Então eu fiquei assim, tipo Nossa, eu tenho que equilibrar aqui para não perder metade do condicionador Da mesma forma que eu não queria perder metade do shampoo Só por ter colocado na minha mão Justamente por ele ser extremamente fluido, assim, sabe Fiquei até com receio porque é um produto pequeno Ele só tem 200ml Então ele é menor do que o shampoo E desperdiçar produto a gente não quer, né Brasil A gente quer o quê? Produtinho bom, bonito e barato Mas que também renda ali Afinal, pelo menos aqui em casa São três cabeças para servir Então a gente quer que sirva muito bem, né Sem perder, obviamente, produto a esmo assim no chão Então isso me incomodou um pouco particularmente Além, obviamente, desse tamanho de 200ml Apesar de eu usar muito mais o shampoo do que o condicionador Condicionador aqui em casa sempre sobra Então, assim, não curti também muito esse condicionador Não senti que o meu cabelo ficou com um toque emoliente De eu conseguir desembarassar passando ele E foi um condicionador, assim, que eu vou dizer Que assim como o shampoo é esquecível, sabe Eu não compraria novamente essa dupla Não compraria o shampoo assim como eu não compraria o condicionador Não vi um resultado satisfatório em ambos utilizando juntos Como geralmente às vezes acontece E se fosse comprar separadamente Também não compraria separadamente Nem o shampoo, nem o condicionador Porque realmente não foi do meu agrado 100% Eu, obviamente, vou deixar ali no banheiro Vai que casa com o cabelo da minha mãe O que eu duvido um pouco mais Ou com o do meu pai, enfim Então vai ficar ali no banheiro, obviamente Para aquelas emergenciazinhas básicas Sei lá, faltou algum item, algum produto Até porque esse aqui é bonzinho para levar, sabe Na mala, desse tamanho um pouquinho menorzinho, sabe Vai servir ali de emergência Mas fora isso, sinceramente, eu não curti muito esse shampoo e condicionador Caixo de Colene E é, assim, a primeira vez que eu estou testando o shampoo e condicionador de Colene Mas pelo menos esse aqui em questão não me agradou Comenta aqui abaixo Se você já testou esse ou qualquer outro de Colene Tem algum outro para me indicar? Me indiquem Por favor, porque pelo menos esse aqui De primeira impressão ali com a marca Nesse sentido, shampoo e condicionador Não me agradou muito particularmente Então espero aí, quem sabe, né Trazer outro produto e me surpreender E dizer aqui para vocês Não, gente, curti, gostei de Colene Até porque é uma coisa que eu sempre falo para vocês Não é porque é barato que é ruim Não é porque é caro que é maravilhoso Tudo depende da aceitação do fio do teu cabelo Pode ser que esse aqui de Colene se dê super bem com o seu É como eu sempre falo Teste, pois cada cabelo é um caso Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de resenha Da nossa série de combo, shampoo e condicionador aqui do canal Se você gostou, esquecer o nomeado desse vídeo O que você está esperando Não saia deste vídeo Sem deixar que ele gostei para mim Isso ajuda muito na divulgação Assim o YouTube subentende que tu gostou desse conteúdo Vai indicar, vai recomendar esse vídeo para mais pessoas E também, se tu for novo por aqui Eu te convido a se inscrever Ativa o sininho de notificação Assim tu não perde nenhum vídeo novo Beijos e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal Hasta luego e tchau Tchau